Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira. Estamos iniciando essa semana, depois de um final de semana lindo, né? Não só de som, mas lindo de programações culturais. Eu mesmo fiz aí uma peregrinação por vários lugares. Teve o show do Crioulo junto com a Ivete Sangalo, com o Timaya Vive, o evento da Nivea. A Ivete Sangalo disse que tinha 100 mil pessoas, não sei se tinha, mas tinha muita gente, muita gente se divertindo ali, teve a Tattoo Show também, que reuniu um evento de tatuagem, entre outros artistas, muito legal. Teve o Vila Flores também, um evento muito legal, um brechó, teatro, música. Então, Porto Alegre, entre outros eventos que aconteceram, a Odisseia também literária fantástica, muita coisa acontecendo em Porto Alegre e isso é muito bom para a cidade. No Radar desta segunda-feira, a gente está recebendo aqui o amigo Tio Vico, que até semana passada esteve com o Luciano Grande e eu disse, Tomara, tu volte logo e voltou logo, né, Vico? Que bom estar aqui com a gente. Que faz parte da Phantom Powers, junto com o Ray Z, que está aqui também. E estamos com o Tiziano, hoje a gente vai estar falando aí sobre produção musical. Vamos começar de som com a Phantom Powers e depois a gente conversa com a rapaziada aqui no Palco do Radar, ao vivo, direto dos estúdios da TVE. Vamos de som! Come on! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pantle Powers no radar, cara, não dá para ficar sentado. Tentei ficar sentado aqui, cara, muita energia, o som, parabéns pelo som, né? Valeu. Já estiveram em outro momento aqui e é sempre assim, ao vivo provavelmente também é assim, né, Rezi? Como é que funciona a apresentação de vocês? Tem lugar, geralmente a gente é uma banda de inferninho, realmente o troço já pega fogo bem antes. Hoje a gente vai estar falando sobre produção musical, né? Estamos aqui com o Tiziano, que faz um curso de extensão na Fameco sobre produção musical. Cara, quais são os aspectos aí da música que são abordados nesse curso? Bom, boa tarde. Primeiro eu queria dizer que eu estou entre amigos aqui, né? Eu falei que eu ia comentar isso aí, o Pia foi meu colega de rádio na década de 90, o Rei é meu amigão, um dos produtores que eu respeito muito aqui no Rio Grande do Sul. Eu pensei que os caras iam se degradear aqui, um ia falar mal do outro, ia ser dentro do outro, mas é uma quadra de comadre. Vai ser um debate só construtivo de um falando bem do trabalho do outro. Como é que funciona? O cara, o curso já está na décima quarta edição, né? Ele está na décima quarta edição, é um curso que eu comecei a ministrar quando eu entrei na Fameco em 2007, que é muito legal porque mostra o interesse das pessoas pelo assunto. Então, tu vê, cada edição tem ali 15, 20 alunos, então já passou mais de 200 alunos pelo curso, de todos os tipos. Já tive pessoas de vários gêneros, né? Pessoal de rock, pessoal de reggae, de MPB, gêneros mais alternativos, não tão tradicionais assim. E a ideia do curso nasceu basicamente de um curso que eu já dava em São Paulo, sobre produção musical, do meu trabalho também. E resultaram também do meu mestrado, que eu desenvolvi na PUC, que eu fiz uma análise do que aconteceu com a comunicação e a música nos últimos 100 anos. Então, eu estava até, o rei estava me perguntando, como é que é um curso mais prático e tal. Na verdade, como tem até outros cursos práticos também pelo mercado, a minha ideia foi focar numa coisa diferente, trabalhar um pouco essa questão mais conceitual e a questão mais logística, mais executiva do mercado também. Cara, e de uma maneira mais objetiva, o pessoal chega a produzir uma música, como é que é, analisa o mercado, como é que é essa parte mais objetiva do curso? A gente tem uns assuntos que a gente aborda, principalmente uma parte que é muito importante, que é a parte de artista e repertório. E claro, se eu tenho alunos ali que têm banda, ou que estão produzindo alguma banda, alguma coisa assim, a gente pede o pessoal trazer o material para a aula para fazer uma análise conjunta do material. Então, a gente acaba gerando planos de ação também, até para o cara não sair do curso só com a parte teórica e não ter uma aplicação prática do que foi discutido também. Bom, vamos chamar o Reizi para conversa, né? Cara, eu cito algumas bandas para o pessoal que está em casa, né? Para poder se localizar, assim, que tu já produziu, que tu já fez a parte da produção, porque já produziu muita gente aqui do Sul e de nível nacional, né, cara? Já. Bom, deixa eu lembrar. Vai ser difícil lembrar todas. Ah, algumas só. Algumas. Cartolas, Identidade, Acústicos Vagulados, Nenhum de Nós, Vera Louca, Dingo Bells. Já tocou no RPM também? Já, já. Fiz a formia de 2002 a 2004, né? Cara, e como é que... Tu tem alguma formação acadêmica? Como é que tu entrou nessa de produção? Foi experimentando como músico? Tu partiu para a produção? Ou antes tu já trabalhava em engenharia de som? Não, eu sempre gostei. Vamos pegar o outro microfone aí, por favor, que esse microfone não está muito legal. Obrigado. Bom, eu sempre me interessei, assim, né, pela parte técnica das coisas, né, do processo de gravação, né? Sempre que a gente, quando eu tinha banda, assim, a gente ia gravar e ficava lá interessado na mesa de som, perguntando tudo sempre, o tempo inteiro, né? E quando surgiu uma oportunidade de acompanhar o Guto Graçamelo, que estava fazendo um DVD lá do RPM e tal, eu fiquei junto, né, comecei a perceber o trabalho e sabia que eu ia conseguir fazer aquele trabalho. Foi na prática mesmo? Bem, né? Cara, foi tranquilo, assim, as primeiras bandas, eu dei sorte de pegar algumas bandas legais lá de São Paulo para começar a produzir, né? E, cara, foi muito fluente, assim, quando eu vi, eu já estava fazendo, né? Cara, e essa parte também pode ser para os dois, eu não sei, o curso é de quanto tempo, Diciano? São sete encontros, às segundas-feiras à noite, no editor. E essa parte que é mais difícil de acerto e erro, cara, essa parte da física mesmo, do áudio, como é que é abordado no teu curso e como é que tu, desenvolveu essa parte de trabalhar com equalização, com frequência, que às vezes só na tentativa e erro é um pouco difícil, né, cara? Bom, assim, eu gosto da parte mais artística da coisa, mais musical. O lance da coisa técnica, a gente foi, assim, a gente vai trabalhando com gente que é formado em áudio e tudo mais, a gente vai aprendendo, assim, né? Começa a criar um vocabulário e começa também a acostumar o ouvido, sabe o que precisa, aqui, ali, tal, tal, tal. Mas o meu foco é na produção artística. Certo. É, eu acho que eu concordo com o Rei também, o meu foco também é esse e, como o Rei falou, a gente tem trabalho de técnico, óbvio que é um trabalho mega importante, mas é trabalho de técnico, o nosso trabalho é um trabalho mais, eu não vou dizer mais intelectual, mas eu acho que é uma coisa, é essa questão, às vezes as pessoas perguntam muito, o Rei já deve ter escutado essa pergunta cem vezes também. Como é que tu garante que esse timbre de guitarra é o certo? Como é que tu garante que a maneira de interpretar o vocal tem que ser essa, né? Então, a gente sabe que tem muitos produtores meio charlatões no mercado que acham que tem fórmulas mágicas para os trabalhos, né? Uma discussão que sempre teve em Porto Alegre, clássica, assim, o que que é melhor, anificador de guitarra valvulado ou transitorizado? Depende da proposta do artista e acho que está um pouco dessa sensibilidade que a gente, eu acho que é como o Rei falou, eu também comecei na música no final dos anos 80 e acho que de tanto a gente vivenciar esse mercado e tocar ao vivo e ter contato com pessoas, tu acaba te acostumando até pela tentativa, a tua própria tentativa e erro de ver qual é o melhor caminho para lidar com as coisas. Legal, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar esse papo sobre produção musical, vamos fazer mais um som, Rezi? Vamos fazer mais um som aqui com a Phantom Powers e a gente continua falando sobre produção musical aqui com o Tiziano e também com o Rezi, da Phantom Powers, o tio Vico, que não é produtor, mas justamente já trabalhou ali, muito atrás do palco, né, cara, também assim, com bandas ali, trabalhando a parte técnica, assim, né, cara? Estou sempre circulando nesse meio, assim, trabalhei como hold, trabalhei em estúdio. Que também traz um aprendizado na hora da execução e da composição da música, né? É verdade, não, eu sempre estive nesse meio e gosto de estar circulando, não precisa ser um artista o tempo todo. Vamos de som então, depois do som da Phantom Powers a gente faz um intervalo e depois voltamos aí falando mais sobre produção musical e curtindo mais música. Vamos de radar ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 um release tão bem acabado, daqui a pouco chegou com o material meio truncado, sei lá, do que eu receber um troço maravilhoso, super elaborado e que o som, na verdade, fica a desejar muito, não tem nenhuma coisa bacana para acrescentar. Claro que é importante, né, para vocês da imprensa, óbvio, né, tem que saber, até o fato de vir no radar aqui tocar, né, tipo isso agora que o Rei está fazendo, o cara não está tocando, ele não está tocando nada, está tudo em silêncio aqui, não ficar afinando coisa ao vivo, não sabe, é coisas que tu vê de uma banda amadora, eu acho essa, tu deve notar, nessa parte de ficar em silêncio quando não está tocando é uma característica bem tradicional de bandas mais profissionais e que a gurizada não respeita muito por falta de experiência, assim, mas eu acho que a gente está aí justamente para isso, para ajudar nesse caminho e fazer o pessoal começar a entender até que ponto dá para ir ou não dá para ir. E Rezi, como é que funciona o primeiro contato com a banda, cara, como é que é o tipo de produção que tu faz, tu acaba sendo o elemento mais nessa banda, tu contribui na parte artística, tu tira coisas que tem demais, ou tu também é aquele produtor que faz tudo e o cara só chega e grava. Cara, são diferentes casos, né, mas na maioria dos casos eu me insiro na banda como se fosse um integrante, né, a gente começa a conversar sobre as músicas, as composições, escolher o repertório junto, eu começo a conhecer também, né, individualmente cada um dos caras da banda, tal, qual é o peso deles, né. Tem uma parte psicológica nesse trabalho também, cara. Mas é, tem que concordar com o profissional, a gente tem um lance que é assim, uma mistura entre um psicólogo, um músico e um técnico, vamos dizer assim. É, eu já procuro ter uma isenção, não tentar me colocar como um cara da banda, porque os caras da banda, claro, cada um tem a sua metodologia, porque os caras da banda, eles são muito viciados na própria banda, então é muito às vezes doloroso para uma banda que está acostumada ali a tocar dois, três anos junto e eles acham que a grande música deles é a música A e na verdade a grande música deles que tu enxerga é a música E. E aí tu vai lá e diz, cara, vocês vão tirar a música A do repertório. Aí começa uma choradeira, ah, mas essa música é muito importante, eu fiz numa fase que eu não estava muito legal, ou eu fiz para a menina que eu amo e tal. Tem um sentimento romântico também daquilo ali, né. Ou aquela briga também, do tipo, às vezes a gente, tu deve ter passado por isso também, de que tu tem, sei lá, três integrantes que compõem na banda e um deles não tem tanto talento para a composição e aí tu acaba selecionando as músicas dos outros componentes. E aí ele vai dizer, ah, tu está privilegiando, na verdade eu estou privilegiando, a banda como um todo. Esse é o trabalho principal do produtor, ele não pode, e aí a gente tem que aprender a ser um pouco duro também, a gente pega no colo, dá um carinho, mas tem que ser duro também. E a importância, cara, do produtor, porque tem bandas que vão lançando discos e não tendo produtor. E a gente pega exemplos aí, sei lá, Phil Spector com Ramones, entre outros artistas, George Martin, né, com os Beatles, sei lá, tem o Rick Rubin, né, com o Red Hot Chili Peppers, Randy MC, e tu vê que grandes artistas como esse, Michael Jackson, Quincy Jones, tiveram a parceria de um produtor. Qual é a importância para aquela banda que não tem um produtor ainda e continuou o seu trabalho? Uma das coisas que eu acho, assim, fundamental é que a gente ouve as músicas antes do público, né. Então, assim, a gente já tem esse filtro, né, a gente já não está, assim, comprometido com a composição, porque, né, a gente ouviu ela depois que a banda mostrou, assim, para a gente. Isso é muito importante, na verdade. Eles estão ali muito, assim, apegados a alguns tipos de arranjo e tudo mais. A gente chega já com ouvidos, já, né, mais frescos, assim, e já começa a detectar algumas coisas que podem ser mudadas e tudo mais. Esse é logo, assim, logo de cara uma das coisas que a gente ajuda, né. A outra toda é a organização, né. Numa banda, às vezes, as pessoas ficam debatendo as coisas, assim, e não decidem os próximos passos, tal. A gente tem um comprometimento de entregar o trabalho final, né. Então, você pode ter certeza que no momento que caiu nas nossas mãos, eles vão ter um resultado, né. Eu estudo muito arte, história da arte, tal. Eu tive aulas com um cara chamado Charles Watson, que trabalha com processo criativo, ele teve em Porto Alegre há pouco tempo, agora. E ele trabalha com vários artistas, né, não só no campo musical, em várias áreas. E uma coisa que ele fala que é muito legal é que, assim, é legal ser artista, é legal ter uma guitarra, estar na televisão e tal. Só que, às vezes, você tem que chegar e dizer para o cara, tá, mas só um pouquinho. A arte é uma profissão como qualquer outra, né, e ela exige um empenho tão maior do que qualquer profissão. Então, o que eu acho que, às vezes, ainda tem um pouco de romantismo da gurizada, de achar que é pegar uma guitarra, aprender duas, três eras. É, sair lá e, sabe, detonar e tal. E aí, tu acaba produzindo... Eu acho que essa geração atual, embora ela tenha muito contato, ela tem muito mais contato com referências diversas do que eu e o Rei a gente teve na nossa formação. Só que acho que isso está sendo mal aproveitado. E aí, eu viajo isso... Claro que é difícil criar coisas inéditas, a gente sabe dessa dificuldade. Mas eu acho que falta muita pesquisa de referência para realmente depois dizer, beleza, se caminhou até aqui e agora eu vou caminhar para cá. Porque, às vezes, tu acaba... Em seguida, eu recebo trabalhos de bandas para escutar, que os caras acham que estão inventando a roda e, na verdade, tu vai ver, é uma cópia de um trabalho de 5, 10 anos atrás que outro artista já tinha feito. E aí, por que que tu vai ter uma cópia de uma coisa que já é até baseada em outra referência, né? Legal. Cara, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar. Valeu, cara. Claro que é um assunto vasto que a gente poderia, né, desenrolar muito mais tempo aqui. Queria que o Tiziano convidasse rapidinho para o curso de extensão e produção musical. Bom, então, galera, quem quiser participar, então, está convidado, pode procurar pelo endereço bit.ly barra curso producão, que é a produção, né, para saber as informações da NAPUC. E o curso, ele acontece agora no próximo mês. As aulas são segundas-feiras à noite. E detalhe, não precisa ser músico para participar. Se for músico, legal. Mas, ah, eu tenho curiosidade de entender o mercado musical, eu gosto de comunicação, quero trabalhar com música. O curso, ele não tem pré-requisito, o que não significa que ele não seja aprofundado. Então, todo mundo convidado para lá. E a Phantom Power, já vou passar a agenda dos caras aqui, toco, então, quinta-feira no Campus 3, né, no Rock Bar, às 9 horas da noite, no Bambuco. Sim, Rock Selvagem, no Campus 3, Fevale, barzinho bem do lado ali. Vamos tocar o terror lá a partir das 9. Legal. Quero agradecer a presença de vocês no Radar e vamos curtir mais uma música que a gente ouve agora aí, Reizinho. Ok. Vamos ouvir uma música nova. Na verdade, essas que a gente tocou hoje são inéditas, né? A gente estava em primeira mão aqui, tocando na TV. Legal. São músicas do EP novo que a gente está trabalhando agora, né? Beleza. Eu já vou me despedindo aqui também, convidando vocês para curtir o Radar de terça-feira, amanhã, 6 e meia da tarde. A gente está de novo ao vivo aqui com muita música, cultura e informação, Phantom Powers, para finalizar o Radar dessa segunda-feira. A gente está de novo aqui comenta. A gente está de novo. Tchau. Tchau. Tchau.